Seu subconsciente é incapaz de argumentar, sua mente subconsciente é cheia de sabedoria e conhece as respostas de todas as questões, ela não argumenta nem discute com você, ela não diz, você não me deve dar essa impressão, por exemplo quando você diz não posso fazer, estou muito velho agora, não posso cumprir com essa obrigação, eu nasci do lado errado da cerca, não conheço um político certo, com essas frases você permeia a sua mente subconsciente de pensamentos negativos e ela reage de acordo com eles, na verdade você assim impede o seu próprio bem, trazendo em consequência frustrações e limitações a sua vida, quando você cria obstáculos, impedimentos e alterações em sua mente consciente, você está negando a sabedoria e a inteligência de sua mente subconsciente, você está na verdade reconhecendo que seu subconsciente é incapaz de resolver o seu problema, isso conduz a uma congestão mental e emocional seguida por doenças e tendências neuróticas, para realizar seu desejo e superar sua frustração, afirme vigorosamente várias vezes por dia, a inteligência infinita que me deu este desejo dirige, guia e revela meu plano perfeito para a execução do meu desejo, sinto que a sabedoria profunda do meu subconsciente já está reagindo e o que eu sinto e meu anseio lá dentro é expresso externamente, há equilíbrio, harmonia e serenidade no que eu desejo, se você diz não há saída, estou perdido, não sei como sair deste dilema, estou inteiramente bloqueado, não terá resposta nem reação do seu subconsciente para resolver seu problema, se deseja que o seu subconsciente trabalhe para você, faça-lhe o pedido certo e obtenha sua cooperação, aliás o subconsciente está permanentemente trabalhando para você, neste minuto mesmo é ele quem está controlando as batidas do seu coração e a sua respiração, é ele que cura um corte no seu dedo, a tendência do mesmo é para a vida, procurando sempre tomar conta de você e protegê-lo contra tudo, o seu subconsciente possui uma mente própria, mas aceita seus padrões de pensamentos e imagens mentais, quando você procura a solução para um problema, seu subconsciente responderá, mas espera que você chegue a uma decisão e a um julgamento correto em sua mente consciente, você deve reconhecer que a resposta está em seu subconsciente, contudo se você diz que não creio que haja uma solução, estou enrolado e confuso porque não consigo encontrar uma resposta, está neutralizando sua oração, como um soldado que marca passo, você não chegará a lugar algum, pare as engrenagens da sua mente, descontraia-se, desligue-se de tudo e em sossego afirme, meu subconsciente conhece a solução, agora mesmo está me respondendo, agradeço porque sei que a infinita inteligência do meu subconsciente conhece todas as coisas e está me revelando a solução exata agora mesmo, minha fé verdadeira está agora liberando a majestade e a glória da minha mente subconsciente, regurgize-me de que assim seja, graças a Deus está feito. E assim seja, graças a Deus está feito.